Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, aqui congregados na comunidade orante, neste dia de festa em todo o nosso Brasil, celebrando 300 anos de bênçãos. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso Brasil, chamados a abrir o coração e a aprender dela, a Mãe de Deus e Nossa, o caminho do nosso discipulado, sobretudo pela escuta diária e atenta, obediente e amorosa da palavra de Deus. Eu lembro aqui de um diácono dos hinos de Romano, quando diz, Dize, ó Virgem Veneranda, por quais milagres ficaste sabendo que teu filho, sem ter pisado as uvas, poderia fornecer o vinho, E ele, como escreveu João, o inspirado de Deus, ainda não fizera milagre algum. Isabel foi chamada como mãe. Depois do parto, Simeão louvou a Deus, Ana o festejou, os magos acorreram da Pérsia até o Présepio, Uma estrela anunciou por antecipação o nascimento, os pastores com os anjos tornaram-se arautos da alegria. Que milagres maiores do que estes poderia nós procurarmos para acreditar, apoiados neles, Que o filho é aquele que tudo criou com sabedoria? Quando Cristo, meu irmão, minha irmã, por seu poder, transformou a água em vinho, toda a multidão se alegrou, Achando o vinho saborosíssimo. Hoje é no banquete da igreja que nós todos nos sentamos, Pois o vinho se transformou em sangue de Cristo, E todos bebemos dele com uma santa alegria, glorificando o grande esposo. Pois o esposo verdadeiro é o filho de Maria, O verbo que existindo desde toda a eternidade assumiu a condição de escravo e tudo criou com sabedoria. Esta beleza do mistério do amor de Deus derramado em nossos corações Nos vem pela força também da presença e da participação de Maria. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amado irmão, amada irmã, a manifestação da glória de Deus, que é a força da sua presença. Nesta festa de casamento tem a participação bonita, fundamental, dela, Maria, como mãe e como discípula exemplar. Era uma festa de casamento, lembrando-nos exatamente que somos povo da aliança. Ela estava lá, a mãe de Jesus. Também Jesus e os discípulos, convidados para o casamento. Falta vinho. A mãe percebe. O discípulo é chamado a aprender a perceber a realidade, a vida, sobretudo as necessidades e o caminho novo, para que Deus realize o que só Deus pode realizar. Por isso ela diz ao filho, Eles não têm mais vinho. Ele responde com uma interpelação, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. A hora do Senhor é a hora da nossa aliança, de participarmos na condição de discípulos, na construção de um mundo novo pela força do amor. É Ele quem nos conduz. É nele que o mundo encontra o caminho novo. É nele que podemos reconstruir a nossa vida. Por isso a mãe discípula diz, Fazei o que Ele vos disser, Para mostrar a cada um de nós a importância determinante da obediência à palavra de Deus. Da obediência a este Deus que é Deus nosso. Portanto, construindo a nossa vida na força dessa obediência. E assim, arrumar a nossa vida, a nossa realidade, Rearranjar nossas dinâmicas para que Ele possa se manifestar. Como a mãe faz. Ali estavam seis talhas de pedras colocadas para purificação. Cada uma cabia mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Depois disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. O mestre Sala experimentou a água transformada em vinho. Não sabia de onde vinha. Os que estavam servindo sabiam de onde é que eles tinham tirado. O mestre Sala até disse ao noivo, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. O vinho melhor da aliança nova só se dá em Cristo e por Cristo. Este foi o início dos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestando a sua glória. Isto é, a presença amorosa de Deus na vida dos homens. Mostrando Maria como mãe e discípula. Que abre o caminho para que essa manifestação se faça. Esse é o grande júbilo hoje da nossa festa. Ao celebrarmos 300 anos de bênçãos do encontro da imagem milagrosa de aparecida rainha e padroeira do Brasil. E aqui lembramos São João Paulo II, quando esteve no santuário na Basílica Nacional. Disse, Ao confessar-se serva do Senhor e ao pronunciar o seu sim, Acolhendo em seu coração e em seu seio o mistério de Cristo Redentor. Maria foi instrumento meramente passivo na mão de Deus. Não. Cooperou na salvação dos homens com fé livre e inteira obediência. Sem nada tirar ou diminuir e nada acrescentar a ação daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Maria nos aponta as vias da salvação. Vias que convergem todas para Cristo, seu Filho, e para a sua obra redentora. Abramos o nosso coração e participemos nesta devoção bonita a Maria, Que sempre nos ensina como mãe e como discípula. Com ela, supliquemos por todo o nosso Brasil para um caminho novo em nossa sociedade. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira, te quer exaltar, Não só lá na serra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria, Da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanha e nos abençoa, Do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL